De acordo com os militares, o autor estaria dirigindo o veículo em alta velocidade em um trecho da avenida Cândido Machado, próximo ao número 235 no centro de Vargem Alegre. Hoje, por volta de 19h50 da noite, nós estávamos realizando o patrulhamento preventivo na área central de Vargem Alegre, quando fomos solicitados por uma senhora que nos relatou que caminhava na avenida Cândido Machado, juntamente com uma criança de cinco meses, estando esta criança em um carrinho de bebê, momento em que passou um veículo VW Golf, cor preta, e atingiu o carrinho que a criança se encontrava, quebrando as rodas da parte traseira do carrinho, evadindo do local e tomando rumo ignorado. Depois que Joel cometeu o acidente, ele fugiu do local sem prestar socorro à garotinha. Após rastreamento, os policiais conseguiram efetuar a abordagem e constataram que Joel estava completamente embriagado. Ao chegar na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, foi visível ver o estado de embriaguez do motorista ao caminhar até a cela. As atividades motoras dele estavam comprometidas e ele mal conseguia andar em linha reta. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para realizar o teste do etilômetro, que acusou 1,03 miligramas de álcool por litro de ar expirado. O condutor foi preso em flagrante, teve a CNH e o carro dele apreendido. Diante das informações repassadas pela vítima, saímos em patrulhamento e abordamos o condutor Joel Teodoro, na rua Antônio Neves, onde foi constatado que ele se encontrava em estado de embriaguez e foi preso em flagrante pelo crime de embriaguez e direção perigosa. Esse condutor tem passagens, inclusive no município de Varja Alegre, no ano de 2015, pelo mesmo crime, direção perigosa e embriaguez ao volante. A criança que estava no carrinho, por sorte, não se feriu. Graças a Deus, a criança nada sofreu. A mãe da criança, no momento do impacto, segurou o carrinho e conseguiu controlar e nada de ruim aconteceu com essa criança, saiu ilesa. No momento deste acidente, Marilene Almeida Reis, a avó da criança, era quem conduziu o carrinho de bebê com a netinha pela avenida Cândido Machado. Ela contou os momentos de preocupação que presenciou. Simplesmente eu estava conversando com duas amigas, aí eu acabei de despedir dela, peguei firme no carrinho e estou andando. No meu lado, perto assim do, como é que fala, gente, do meio-fio, estava andando assim, dizendo, na hora que eu vi, só vi roda voando para cima do carrinho, porque eu vi que o cara tinha batido com o carro. Eu segurei firme, aí eu vi que a neném não tinha dado nada, não tinha acontecido nada, começou a chorar, eu peguei ela, aí eu já, já chegou um monte de gente lá na hora, né, peguei, entreguei a menina e fui atrás das polícias. Marilene afirmou que o motorista do carro tentou a intimidar depois que bateu com o carro dele no transporte da criança. Ele veio para cima de mim, perguntando o que eu queria ganhar com isso. Tipo assim, parece que eu queria me subornar na hora, né, eu falei assim, não quero nada, eu quero justiça, porque do jeito que você está andando, a gente tem visto ele andar no meio da rua lá, só bêbado, né, eu quero justiça, porque hoje foi comigo e com a minha neta, amanhã pode ser com outras crianças, pode vir, o pior, né. A avó da garotinha de cinco meses fez um desabafo, pedindo conscientização para os motoristas que possuem o hábito de dirigir após consumir bebidas alcoólicas. Todo mundo sabe que bebida não combina com o volante, né, gente. Quero assim, que seja de exemplo, porque, né, a criança de cinco meses, né, que hoje foi a minha, amanhã ele pode fazer coisa pior se ele continuar desse jeito, né, que seja de lição para ele também, né, ele toma uma atitude na vida dele, né.